E aí a banana há bastante banana pra um para, como o presidente a banana para um gallo para uma flor e um um bem O que está acontecendo aqui? Aqui é só o meu quarto. O meu quarto é só que eu consegui. Aqui é o meu quarto. E aí é o Speed Lindo. Circa. Obrigada. 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 O que é o que é? É. A gente está atendo. Certo. Mas eu vou colocar o lugar para o lugar. Vou colocar o lugar. Vou colocar o lugar. Closed. o 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